Bom pessoal, seguimos aqui explorando os queijos de sucesso que são apresentados na nossa arena Security. E começamos o segundo dia com Mega Case, que são histórias inspiradoras. E a Cloudflare, que faz parte dessa história, vai falar um pouquinho dos detalhes, de todos os desafios enfrentados. Antes de falar com o Daniel, que é diretor de vendas, eu vou começar com a Fabi Tanaka, que é da Leroy. Fabi, eu queria que você destacasse quais eram os principais desafios que a Leroy enfrentava até então e como que a Cloudflare chegou até vocês? Sim, o nosso principal desafio era a complexidade dos nossos processos, muitas ferramentas, muitos fornecedores. Então, a simplificação e a aglutinação desses serviços fez total diferença na otimização da nossa operação. Isso aumentou a nossa observabilidade e a nossa resiliência em relação à Cyber. Maravilha, Fabi. Hélio, eu faço a mesma pergunta para você. Quais eram os desafios que a Cartão Elo enfrentava? A gente tinha uma diversidade muito grande com relação à quantidade de soluções de segurança, dificuldade para fazer a gestão adequada desses produtos e dessas soluções e também uma questão relacionada a custo muito alto. Esses eram os grandes desafios. Daniel, minha pergunta vai para você agora. Como é que foi a sinergia entre vocês com a Leroy e a Cartão Elo? Bem, a gente tem visto aí muitos dos desafios dos clientes que a gente encontra no mercado estar ligado à consolidação. Segundo o IDC, uma empresa para ela ter uma solução completa de segurança, ela tem que ter mais de 50 fornecedores. A Cloudflare entende que é uma loucura para um desafio muito grande para os CISOs. Então, a ideia é... A Cloudflare, ela consegue ajudar fazendo uma consolidação e simplificação de várias dessas soluções em uma única plataforma, com um único dashboard, tá? Podendo ajudar o quê? Em reduzir os custos e simplificar a operação. Porque a gente sabe que um outro desafio também é o gap de talentos. Então, é muito importante você ter uma solução consolidada, onde você consegue resolver esses vários problemas de uma única só vez. Esse gap de mão de obra é um dos principais desafios, né, Daniel? Que a Cyber vem enfrentando atualmente, né? Exato. A demanda está muito grande. A demanda está muito maior do que o que sai de profissional para o mercado. Então, a gente tem... As empresas, elas têm que procurar sempre fazer mais com menos pessoas, né? Porque ela perde... Muitas pessoas saem de uma empresa para outra. Então, tem uma rotatividade muito grande. Então, quanto mais simples for a solução, eu acho que para os CISOs, para os gestores de segurança, é muito melhor. Fabi, volto com você. Queria que você destacasse os principais benefícios. E como é que foi internamente, após a conclusão desse projeto sensacional? Redução de custos, em primeiro lugar, otimização das atividades da nossa equipe. Então, quando eu falo em redução de custos, não é somente a redução de licenciamento, de diminuição também da nossa cadeia de fornecimento, mas também da diminuição do tempo e esforço da equipe. Onde eu consigo otimizar, não somente a questão do tempo, mas do financeiro em relação ao tempo tido para aquela operação. Então, com isso, a gente trouxe, inclusive, uma receita maior para os nossos produtos. Ou seja, a gente tem que olhar a segurança da informação hoje como investimento, como algo bom, que traga também a receita para nós em relação à segurança que a gente tem nas aplicações de nossas vendas. Hélio, por gentileza, no seu cenário, quais foram os principais benefícios aí adquiridos? A gente fez uma grande transformação com relação à plataforma de acesso remoto e a forma que os colaboradores acessam o ambiente da Elo, utilizando a solução de Zero Trust da Cloudflare. Então, foi uma grande transformação. Com isso, a gente tem uma visibilidade muito maior do que é acessado, por quem, quando é acessado. A gente tem essa integração da nossa plataforma de segurança das nuvens junto com essa solução de Zero Trust, tudo de forma unificada e, além disso, também uma facilidade de gestão. Hélio, e quais seriam os próximos passos? Vocês pretendem melhorar o que já foi implementado? Tem outro desafio aí vindo? O que você pode destacar? A Elo tem como framework de cibersegurança utilizar o NIST. E o NIST sofreu uma transformação agora, uma evolução. A gente está na versão 2.0, que vai ser lançada agora, no início do ano. Com isso, a gente vai buscar soluções inovadoras do mercado que atendam a Elo para a gente conseguir atingir o nível de segurança adequado utilizando esse novo framework do NIST. Fabi, e os próximos passos? O que você poderia destacar aí para o nosso público? Otimizar sempre os nossos processos, encontrar parceiros, assim, potenciais para que possa também seguir com as melhores práticas de segurança da informação. Assim como o Cartão Elo com o Hélio, nós tivemos, assim, grandes desafios e esses desafios estão sendo bastante positivos com essa simplificação, justamente pela Leroy Pay, né, que nós colocamos em produção aí essa semana. Então, nós estamos, assim, mensurando de que nosso ponteiro de cibersegurança, em relação a isso, ele vai aumentar, inclusive, a confiabilidade dos nossos negócios e agora é só a gente pensar na progressão dessas otimizações. Maravilha. Daniel, para a gente fechar, para os clientes que passam por desafios parecidos como a Leroy e a Cartão Elo, a Cloudflare está à disposição para ajudar, certo? Claro, sempre. A gente, uma das missões da Cloudflare é construir uma internet melhor. Então, hoje a gente tem muita visibilidade, 25% de todo o tráfego global da internet do mundo inteiro passa pela Cloudflare, então a gente tem muito aprendizado com isso e com isso a gente consegue ajudar melhor os nossos clientes. Então, a gente está à disposição, toda essa parte de consolidação, a gente teve o prazer aqui de apresentar o caso hoje com o Hélio, com a Fabiana, duas empresas completamente diferentes e você vê, eles têm um projeto em conjunto, o Leroy Pay, que utiliza a bandeira Elo. Então, é muito interessante ver empresas de ponta hoje usando o Cloudflare, compartilhando aí as informações e a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Queria dar parabéns pela apresentação de vocês, pelo projeto sensacional e para você que perdeu esse case apresentado na Arena Security, é só acessar aqui no nosso canal da TV Security no Youtube, diretamente do Congresso Secret Leaders Bruno Silva. Música 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 Música